Olá gente, espero que vocês tenham gostado dessa corrente. Ela tem 70cm, 5g, 1,5mm e dá uma olhada como ornou com esse pingente. Esse pingente tem 15x21mm, com a argola ele chega a 29mm, muito bacana. O fecho dele é fecho simples e o preço é muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Obrigado.